Oi turminha, eu sou a Tia Jaque e nós vamos continuar fazendo a coreografia do Coisa Linda do Tiago York, beleza? A coreografia que a Tia Lu estava fazendo com vocês, nós vamos continuar, certo? Eu vou passar para vocês o vídeo fazendo na música e depois nós vamos fazer passo a passo devagarzinho, ok? Música Agora nós vamos fazer o passo a passo, tá bom? A Tia Luísa terminou fazendo um coração bem grandão, bem bonito lá, certo? Vou apoiar a mão lá na cintura e vou fazer pontinha direita, esquerda, direita e esquerda, certo? Apoiei a mão no ombro e vou começar girando para o meu lado esquerdo, ficando lá de costas, um, dois, três, parei, quatro, beleza? Agora eu vou fazer um salto lá na segunda posição, salto, abri o braço, e abri o braço, fechou, aproiei a mão no ombro e pega for, certo? E vou fazer um ch Après a mãozinha lá para o pé e trocou? Mesma coisa para o lado direito. E vou girar. Girou, 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 girou. Parou. Vou repetir. E abre. E fecha. E criei o corpo. Um chassuzinho lá para a perna esquerda. Um chassuzinho lá para a perna direita. E girou, girou, girou. Parou. Fez a mãozinha. E vou fazer passeio. Perna direita, braço ao contrário. Troca. Braço ao contrário. Troca. E direita. Pezinho lá e flex. E troca. Pezinho esquerdo. E voltou. E fez o bracinho lá na frente. E aí vou repetir mais uma vez. E um. E. Dois. E direita. E esquerda. Braço direito. Passa lá longe, 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 longe. Desceu flexionando o joelho. Mais uma vez. Em cima. Estica a perninha. E. Desceu. Agora eu vou dar uma espreguiçada. E vou finalizar com a mãozinha aqui embaixo. Ok? Bem simples, né? Vamos fazer isso de novo. Terminar. Vai lá. E um. Dois. E três. E quatro. Apoiei. Girou. Um. Dois. Treze. Para. E quatro. E abre. Fecha a mãozinha lá. Corpinho para frente. Chacetezinho. E um. E dois. Girou, girou, girou. Parou. Um. E dois. Chacetezinho. Chacetezinho. E giro, giro, giro. Parou. Mãozinha. Um. Passei. E fecha. Dois. Passei. E fecha. Abre bem grandão. Direita. Troca. Esquerda. Troca. Mão vai lá na frente. E vou repetir. Um. Fecha. Dois. Fecha. Direita. Fecha. Esquerda. Fecha. Vou descer. Braço esquerdo. Um. Dois. E espreguiçou. E parei lá embaixo. Amores, foi bem tranquilo, né? Então, você grava o seu vídeo dançando, fazendo a parte que a tia Lu passou pra vocês. E fazendo a parte que a tia Jaque também passou. E manda lá no grupo do Whats pra gente ver. Ou no privado, compartilha lá com a gente pra gente saber o que vocês estão achando. Se vocês estão conseguindo fazer, se tá tendo dificuldade. Tá bom? E é isso, gente. Fica por aqui. Um beijo. E tchau.